Hello people, how are you? Hello maternal 2. Hoje nós vamos fazer a atividade 1 da unidade 7. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Vamos lá, let's go. Essa é a atividade 1 da unidade 7. E o que nós vamos fazer? O que nós conseguimos ver nessa atividade? Bom, nós temos fadas. We have fairies. Quantas fadas nós temos? Vamos contar? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Então, we have 6 fairies. São 6 fadas. O que nós temos que fazer? Tem 3 fadas que são iguais. 3 fairies. E o que nós vamos fazer? Nós vamos circular as fadas que são iguais. Então, nós vamos fazer um círculo em volta, começando por essa aqui. das fadas que são iguais a essa daqui. Ok? Como nós vamos fazer isso? A gente pode usar o lápis de couro, de cera. A gente até pode usar cola colorida. Aí a gente bota um pouquinho assim na pontinha do dedo. E vai passar em volta da fadinha. Das 3 fadas. Ok? Então, é isso que vocês vão fazer. Eu espero que vocês façam com muito capricho. Bem bonito. Para as fadas ficarem muito felizes. Estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo. Bye, bye. Kisses. Take care. Bye, bye. Um beijo. Um beijo.